Que lindo! Ah, não sei, é muito decotado nas costas. É sexy. É, mas o Christian vai amar esse vestido. Socorro, esse perimperroa. Deixa eu ver. O que acharam? Ficou lindo. Olha só, parece um sonho. Dá uma voltinha. Olha, o Hélio vai adorar. Ele vai adorar. Ah, sapatos. Vamos beber. Amiga, olha só você. Eu sei, parece um guardanapo.